Um dia histórico para a advocacia piauiense, foi criado o primeiro time de futebol feminino. Aqui é nosso primeiro time de futebol da OAB, que nós estamos treinando para as primeiras Olimpíadas da OAB, que vai acontecer agora em agosto. Dentro de campo dá para dizer assim, são grandes advogados, mas também são grandes craques? Ah, com certeza, estamos aqui para isso. Sendo considerado o ano da mulher advogada, o time já tem como foco as Olimpíadas da OAB. As Olimpíadas da OAB esse ano, a gente está com essa inovação, montamos um time agora de futebol feminino, até porque esse é o ano da mulher advogada, e nós estamos aí, prontas para ganhar. A gente da CAAP, da OAB, se preocupa sempre em levar para os advogados melhores condições e a promoção da saúde também pela prática de esportes. E aqui nada mais justo que no ano da mulher advogada, que esse ano para a advocacia nacionalmente é o ano da mulher advogada, que a gente tem um representante feminino no futebol. Então as meninas aqui, com todo o nosso apoio e estímulo para que engrandeçam o futebol piauiense, que feminino já é forte, também na classe dos advogados agora. A primeira Olimpíada da OAB acontece no mês de agosto aqui em Teresina, e o time piauiense precisa de atletas e precisa de mais jogadores. É assim que funciona, Lívia. Faça esse convite aí. Isso, nós estamos aqui no primeiro treino, as advogadas, e é um momento para a gente interagir também, né? E aproveito a oportunidade para convidar todas as advogadas que têm o interesse em integrar nosso time, venham para cá toda quarta e sábado, que nossos treinos vão ser seis horas da tarde. Dentro de campo, todas são advogadas, mas é com a bola nos pés que elas mostram toda a habilidade. Dentro de campo, todas as advogadas, mas é com a bola nos pés que elas mostram toda a habilidade.